Já tá junto preparado, eu errei, eu vou Menina, senta, levanta, senta, levanta, aperta Me tirando atrás, vou adorar, vou nessa Basta, me chato, bala, quero te sentir Eu tô no meu coração, eu tô no meu coração, eu tô no meu coração Vou lá, até a história, me chato, bala Quero continuar, eu tô no meu coração, eu tô no meu coração E hoje vai rolar o xixi, 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 xixi Basta, me chato, bala, quero te sentir Se você me pegar, você me pegar E depois, namorar, o xixi, xixi E hoje vai rolar o xixi, 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 xixi E hoje vai rolar o xixi, 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 xixi E hoje vai rolar o xixi, 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 xixi E hoje vai rolar o xixi, 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 xixi Olha o chapeludo ali 듣ando-se me sinto Isso aqui é um meninoático De 3 18 minutos Que os manistas Hoje vai rolar Que hoje vai rolar Ainação de ninguém A gente vai rolar E aoko de ontem Hoje vai rolar Banda afora de você Banda afora de você Banda afora